Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a lança, ou lance. É uma das armas mais simples e ao mesmo tempo uma das mais difíceis pra se aprender. Ué Bruno, por quê? Bom, ela altera um dos movimentos mais importantes do jogo, que é o rolamento, ou trocando por uma deslizada pros lados e pra trás. Além disso, por se tratar de uma arma pesada, ela acaba sendo bem lenta pra se mover com ela desembainhada, e possui uma necessidade de se aproximar muito do oponente pra golpeá-lo. Isso faz com que muitos acabem não conseguindo lidar bem com essas mudanças, sentindo a jogabilidade mais lenta e acabam preferindo ir pra armas mais leves e mais rápidas. A lança é uma das armas que estão presentes na franquia desde o primeiro Monster Hunter do Playstation 2, e muitos dizem que é a arma mais forte do primeiro jogo. Pra começar, a lança é eficiente em defesa, a qual tem a maior capacidade defensiva do jogo, precisão e controle. E ela é deficiente em mobilidade, velocidade e distância. Ela é capaz de causar tanto dano de impacto quanto de corte. No caso, vai contar somente um desses tipos, quando seu ataque acertar o monstro, no caso o que ele for mais fraco. Isso não quer dizer que sua arma será capaz de dar KO como um hammer ou hunting horn, beleza? Somente essas duas armas tem capacidade de dar dano de atordamento, ou KO. Esses dois tipos de dano dá a ela a capacidade de poder tanto quebrar carapaças e chifres, quanto cortar caudas. Ou seja, ao se golpear o monstro, se naquela área ele for mais fraco a dano de impacto que a dano de corte, então seu golpe será contabilizado como golpe de impacto. Se for o inverso, será contado como golpe de corte. Eu expliquei em mais detalhes a questão de valores percentuais, o que vai definir isso, no vídeo do meu cálculo de dano pra Blade Masters. Se quiserem se aprofundar mais nessas questões técnicas, é só dar uma olhada lá. A lança também é capaz de defender golpes que normalmente seriam indefensáveis, como por exemplo o raio de fogo do Gravius, ou o raio de eletricidade do Rajang. No entanto, pra isso é necessário que você tenha uma armadura equipada com a habilidade Guard Ink, ou Guard Increase, né? Aumento de guarda. No caso, essa habilidade permite a qualquer arma com capacidade de bloquear ter essa habilidade em relação a esses golpes indefensáveis. Porém, ela é melhor aproveitada na lança e na gun lance, por serem armas realmente focadas em eficiência de defesa. A lança também é capaz de atacar enquanto está defendendo, ou seja, com o escudo levantado. Seu ataque de arrancada tem Anti-Wind, ou Anti-Vento, e além disso, ele possui ESP, que é aquela habilidade que permite que sua arma não rebata, caso a sua arma seja com fio verde ou acima disso. O item que eu indico com toda certeza pra uma melhor performance dessa arma é Power Juice, ou Mega Dust Juice, porque eles te deixam com essa mina infinita. Isso fará com que você consiga se esquivar enquanto golpeia, persegue, e defende quase que infinitamente, te dando uma liberdade absurda com essa arma. Agora falando dos ataques da arma. Ataque desembanhante. Apertando o triângulo, correndo, ele dá 23% de dano. Esse ataque normalmente é usado ao se aproximar de um monstro, pra um dano rápido, e já se posicionar pra defender ou continuar atacando. Agora a gente tem as estocadas. A primeira é a estocada frontal, que você consegue golpear até 3 vezes em sequência, apertando o triângulo. Ela dá 23%, 23% e 30%. E a estocada ascendente, que você também consegue emendar até 3 vezes, apertando bola. Ela dá 28%, 28% e 30%. Os dois tipos de estocadas são sua principal fonte de dano no monstro. E além de poderem ser usadas solos, podem ser misturadas ao se golpear. Você pode bater só a frente, e só em cima, ou bater em cima, na frente, em cima, existem várias combinações. Geralmente eu prezo pela ascendente, pois dá um pouco mais de dano, e consegue acertar alguns pontos mais altos dos monstros, como caudas, asas e eventuais cabeças levantadas. Mas isso é uma preferência minha. Bom, agora a gente vai pra arrancada de carga, que apertando o triângulo, mais bola. Ela dá 20% por cada golpe que acertar, e 40% no seu golpe finalizador. Esse ataque tem uma variedade de usos imensa, e é uma das mais importantes características dessa arma. Pra começar, ele causa muito dano. Ele vai acertar o monstro continuamente, até encontrar uma barreira. Seja o seu fio rebater, seja o monstro rugir, seja o monstro sair dali, e você ficar correndo sem alvo, o que obviamente você deverá nesse caso interromper a corrida, ou se você realmente chegar no final do mapa. Ele consegue perseguir um monstro que está fugindo da área, ou que está mancando. Ele também pode ser usado pra fugir de um monstro, ou se aproximar de um monstro de forma rápida. Se apertar bola pra parar de correr, e triângulo pra dar o golpe finalizador. Como o golpe finalizador dá um dano muito alto, sempre preze por acertá-lo. Guarda, apertando R. Estocada em Guarda, triângulo enquanto defende, ele dá 20% de dano. Aqui você consegue dar leves estocadas enquanto mantém o escudo alto, permitindo atacar enquanto defende. É muito bom pra quando você está lidando com criaturas muito agressivas, com ataque em área ao redor, queijo, por exemplo, e quando você está encurralado em um canto. Assim você pode causar dano enquanto espera a criatura tirar a pressão que está causando em você. Salto pra trás, ou esquiva pra trás, apertando X. É bom pra sair de uma área de acerto imediato em 360 graus, como a girada do Tigrex. Esquiva lateral, até 3 vezes. X, mas o direcional pra esquerda ou direita. É bom pra sair de golpes que acertam diretamente a frente do monstro, ou que acerta somente um dos lados dele, seja esquerda ou direita. Aqui entra uma das coisas que são o terror de quem tenta usar essa arma pela primeira vez. Em vez de rolar, você possui uma deslizada. Isso, pra quem está acostumado, é um horror. A distância que você cobre é muito pequena, e o tempo de invencibilidade ao se usar esse movimento também parece menor. E pra piorar, você não consegue desviar pra frente, somente pra trás e pra esquerda e direita. Isso limita a sua capacidade evasiva de 8 para 3 direções, o que é um porre. Mas existe um truque pra superar isso. Basta você virar de costas pra direção que você quer desviar, e dê o pulo pra trás normalmente. Isso vai permitir você desviar em todas as 8 direções novamente, porém é algo que exige muita prática pra se usar com perfeição, e toma um pouco mais de tempo que um rolamento normal. e toma um pouco mais de tempo que um rolamento normal. e toma um pouco mais de tempo que um rolamento normal. O uso dos combos vai variar muito na situação onde você estiver. O lado positivo de ter consciência deles, é que você se torna capaz de ter uma variedade de arsenal de uso pra situações diversas. Daí vai do seu bom senso e instinto ao se desenvolver como caçador, pra escolher qual é o melhor pra usar em qual momento. Eu particularmente gosto de comparar a lança como uma fortaleza móvel. Isso porque sua alta capacidade de defesa, enquanto esfere ataques precisos por trás de suas paredes, é a mesma coisa que uma fortaleza medieval bem guardada. A diferença é que ela consegue se mover pela área, e consegue perseguir o seu adversário, mesmo que ele tente fugir após uma tentativa de cerco mal sucedida. As fraquezas dessa arma são o fato de sua distância de ataque ser muito pequena e fina. Vou dar um exemplo. Ao se golpear com a lança, seu ataque acerta em um formato de cilindro, enquanto uma Long Sword, por exemplo, consegue atacar em um formato de cone. Ou seja, ela só consegue acertar o que está diretamente à sua frente e só. Nada de atacar o que vem dos lados ou atrás como a Long Sword e a Great Sword. Você também não pode rolar com ela, o que eu como disse antes, é um horror pra quem está acostumado a usar o rolamento pra esquivar. Além disso, é muito complicado pra ela lidar com multidões de inimigos. Isso porque ao vir ataque de todas as direções, e por você só ter a possibilidade de atacar na frente do seu personagem, por diversas vezes você só consegue acertar um por vez. Isso faz com que você seja afetado por diversos golpes sem poder reagir, o que pode acabar levando a sua falha na missão. Caso você esteja embaixo de um monstro e ele ficar andando, são grandes as chances de você acabar tropeçando, e isso vai tirar todo o seu balanço e posicionamento na luta. E também não pode se esquecer que caso você esteja jogando em grupo, caso um amigo seu com ataque em área acerte um monstro e você estiver próximo, ele vai acabar te derrubando também. Por fim, ao se defender, você precisa caminhar com o escudo levantado pra recuperar a estamina. Caso contrário, se você defender e ficar parado, sua estamina não irá recuperar e você vai perder a estamina a cada golpe defendido até ela se esgotar e você não puder mais defender. Na minha visão, eles têm dois estilos principais de se jogar com essa arma. O primeiro é o estilo defensivo, onde você espera um monstro vir até você. E o segundo é o estilo ofensivo, onde você corre até o monstro perseguindo. Claro, sempre existe a possibilidade de você misturar os dois, mas isso vai depender de você como caçador e das suas escolhas durante a sua luta. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram e quiseram ver mais vídeos como esse, se inscrevam. E se tiver algum comentário ou crítica construtiva, comentem, eu quero muito saber a sua opinião. Nós temos um servidor no Discord do canal também, o link tá aí na descrição. Valeu galera, falou, e até o próximo vídeo.